Oi gente, hoje como dá pra perceber é o Veda Hashtag 1 Eu vou tentar fazer o Veda porque né, dá trabalho pra editar essas coisas, mas eu vou tentar Eu não quero deixar que o Veda pule, tipo, eu vou fazer 1, 2, 3, aí o 4 eu vou pular um dia Não deu pra fazer, então eu vou tentar, tomara que a gente consiga E hoje eu vou experimentar algodões da Fini Então, algumas pessoas sabem que eu sou muito fresca pra comer as coisas e principalmente doces Porque eu não gosto, a única coisa que eu gosto de doce é chocolate, mas sem nada Então, vou tentar comer esses algodões aqui Aqui tem 3 sabores, eu só achei esses na loja, só tinha esses 3 Que é o algodão doce clássico Esse daqui que é de tutti-frutti E esse daqui que é de uva Então, vamos lá né, vamos ver se eu gosto Eu vou começar pelo clássico mesmo Lembrando que eu nunca comi algodão doce na minha vida Vou comer só um pedaço né, porque se eu não gostar Fica muito doce É bom, gostei Nossa, eu nunca comi isso na minha vida Desmocha na boca É bom, o clássico tá aprovado, adorei Agora vamos no de uva O de uva eu não gostei muito, não me agradou muito Esse, mas não gostei muito esse não Então, a produção come aqui porque a produção ama comida ali O outro já tá comendo Ah, esse daqui eu já vi E agora o último que é de tutti-frutti Eita Nossa, é muito bom O meu pai gosta de tudo Melo de beterraba e de lasanha É muito bom, deixa eu ver Pode comprar É muito gostoso Minha mãe vai comer Esse daqui eu Rosinho que é de tutti-frutti Por enquanto eu só gostei do quarto Vamos ver Gente, esse daqui é o melhor E ele é muito bom Prova esse Gente, esse é o melhor Tutti-frutti Igualzinho chiclete Igual chiclete Muito bom Esse é muito bom Gente, esse vídeo aqui bem rápido Vamos ver da U Lembrando que vai ter 31 vídeos aí Então fique de olho aqui no canal Sempre vou postar Vou tentar, né? Tomara que eu não pule nem num dia Ah, e lembrando Como teve só esses sabores Se esse vídeo bater mais de 100 lags Quando eu lançar, né? Mais sabores Amores Essas coisas Eu compro e vou fazer aqui De novo pra vocês E vou dar a minha nota, né? Então, como eu falei Eu gostei do clássico E o de uva Eu não gostei muito Que minha mãe tá comendo ali Tá demorando o pote E agora E esse daqui Tá rindo agora E esse daqui Que eu gostei mais Com a Dorei Nota 10 pra esse Tem um gostinho de chiclete Em vez de ser tute-flute, né? É chiclete Então eu adorei Um beijo Acompanhe o Vida Tchau